A tradicional festa do divino em Tijucas, neste ano, teve que adaptar suas celebrações. Buscando comemorar a data de forma diferente, a fim de respeitar as medidas restritivas necessárias no momento, o evento trouxe novidades. As bandeiras passaram pelos bairros de carro, no sábado, para que os fiéis pudessem acompanhar e ver as cerimônias sem se aproximar. Já a missa de Corpus Christi, bênção final e a passagem do Santíssimo, foi realizada no estilo drive-thru, no estacionamento da Igreja Matriz. Assim, a festa foi realizada e os fiéis puderam comemorar, mantendo todos os cuidados precisos.